Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Garra do Camará, meu nome é Diogo, se você é novo aqui, tá? Se inscreve, deixa o like Pessoal, hoje eu vou dar uma limpeza aqui, tá? Nas mudinhas que estão nascendo de jaca rosa, tá? Já nasceu praticamente quase todas, tá? Aí eu vou dar uma limpeza aqui e vocês vão acompanhando aí Então é isso aí pessoal, terminei de limpar, como é que estão? Estalhei um beveirinho assim, tá vendo? Elas estão bem limpinhas agora, né? Vai ficar cuidando aqui pessoal, isso aqui é um lote de jaca rosa, tá? Tem vídeo da jaca rosa aí no canal, tá pessoal? Então, aqui é um lotezinho, tá? Eu também tava plantando isso aqui, pessoal A graviola, tá? A gorrana tava nascendo já, brotando já Também isso aqui é um outro lotezinho de jaca, só que isso aqui é jaca dura, né? E são tudo mudas, pessoal, pra enxertar, tá? Primeiro tem que crescer os cavalos, né? Que são esses aqui Pra depois pegar o material de lá e enxertar aqui, tá? Então é isso aí pessoal, se gostou deixa o like, tá? Se inscreve no canal Pra que não acompanhe o nosso conteúdo, tá? Deus abençoe vocês, não se esquece, sorteio é dia 10, tá? Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo